Com as leis dentro do cristianismo que eu devo seguir, lei de Noah não, 613 também não, tem que seguir a lei que Cristo instituiu, não é bem lei, de lei só deixou uma, uma, amar a Deus e ao próximo, fizesse isto, cumprisse toda lei, ok? Ok? Fechou? Então Cristo deixou apenas uma única lei, agora, o que é difícil é cumprir elementos morais, aí sim, aí eu posso dizer que eu sou um cristão autêntico, exemplo, não vou muito longe não, apenas, cumpri apenas 10 versículos do sermão da montanha, Se eu cumprir, eu posso dizer, eu sou um cristão, cristão não é um rótulo, cristão não é rotulado, por mais que existe a nomenclatura, cristão é uma essência moral de convívio nesse mundo, aí é ser cristão, Se eu pegar o sermão da montanha, pegar apenas 10 versículos, eu vou falar, ninguém aqui é cristão, autenticamente não, agora não estou chorando aqui não, agora estou usando a Bíblia mesmo, para quem diz que é cristão, por isso que eu posso dizer, não, eu, eu, eu me formalizo, agora, as minhas atitudes, são como as atitudes de Cristo, Para mim dizer que eu sou um cristão, para mim dizer que eu sou um seguidor de Jesus, mesmo não praticando, mas são as minhas intenções, é isso que Deus vai julgar, às vezes eu não consigo cumprir tudo aquilo que Jesus cumpriu, tudo aquilo que Jesus deixou como ensinamento, tudo aquilo que Jesus fez, eu não consigo, mas eu tive a intenção ou não? Se eu tenho a intenção, isso Deus leva em conta, agora, se eu não tenho a intenção, sou um relaxado, não quero nem saber, aí o negócio é diferente, eu falo, não é cristão, tem apenas um rótulo, mas não é cristão, ou, o que Jesus fez foi errado, um dia eu dou uma palestra para saber o que é ser um verdadeiro cristão, amém senhores? Resumindo, sigam o que Cristo deixou para você seguir, apenas, se você é cristão, agora, se você é pendente ao judaísmo, aí, vai ter que ir para o judaísmo, entendeu? Porque as pessoas misturam muito, não, mas está no antigo testamento, está no antigo testamento, mas isso é o que? Isso é para judeu, o que é para cristão, é Jesus, mas nem Jesus coloca, deixa para lá. Obrigado.